O suco de laranja? Não. Ótimo, de caixinha, sem poupa. Oi, Sheldon. Quem está aí? Sou eu, o Sheldon, senhora Wallowicz. Não é a minha mãe, é a Bernadette. Sério? Isso é preocupante. Oi, Sheldon. Oi. E aí, o que foi? Eu percebi que nunca parabenizei você formalmente pelo seu matrimônio futuro. Então, eu entrei no primeiro ônibus e vim até aqui para apertar a sua mão. Aperte aqui, seu malandrão. E eu vou ver você no trabalho daqui a 12 horas. Não podia ter esperado até lá? Minha nossa, por que eu não pensei nisso? Você é um homem melhor do que eu, Howard Wallowicz. Aperta aqui, seu filho de uma figa. Tá legal. Ai, meu Deus. Howard, o que você fez? Era só uma pegadinha inofensiva de Halloween, olha. O Howard tem um problema cardíaco, você sabe disso? Eu achei que ele tivesse inventado. A hipocondria não é uma idiosincrasia do povo judeu? Isso é adrenalina. Vamos ter que injetar no coração dele. Nós vamos. Você vai. Eu não tenho força para perfurar o peito dele. Nós só temos uma injeção. Ai, não. Eu não posso. Que pressa. Nós estamos perdendo tempo. Tá bem. Anda louco. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Doces ou travessuras, bobão. Não. Quer dizer que foi tudo uma fraude? Ai, como eu pude ser tão bom? Droga, eu não posso fazer isso. Ah, é o piercing na minha língua? Porque se ele te assusta, vai gostar do que vem depois. Não, 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 não. Eu não posso fazer isso. Acredita em mim, eu queria muito. Mas? Mas é que eu tenho uma namorada. Mentira. Tudo bem se nós dois fôssemos só amigos, né? Não acredito nisso. Peraí, em qual parte? Eu sou muito idiota. Eu achei que era um cara legal, mas é só outro cafajeste. Ah, não, não. Você entendeu errado. Não, eu ia ser um cafajeste, mas aí eu me impedi a tempo. Eu continuei sendo um cara legal, então eu vou recusar o sexo. Mas você tem que saber que não é porque não acho você gostosa, mas porque eu sou legal. Esse é o meu superpoder. Eu sou o grande capitão cara legal. Tá bom. Eu fiz a coisa certa. Seu idiota! Oi, Priya. Oi, amor. Tudo bem? Não muito. Nós temos que conversar. Hum? Que sério? O quê? Tá bom. Ah... Lá vai. Eu conheci uma garota e beijei ela e me sinto horrível por isso, mas já acabou. Nunca mais vai acontecer de novo e eu lamento muito por isso. Não. Relaxa. Tudo bem. Sério? Ah, isso acontece. Com todo mundo. Ah, meu Deus. Você...